Eu deixei um strip, também tô vendo. Ah, não é? Quem acha que eu devo chegar, ela vai puxar a roupa. A blusa dela vai com uma palma só. Ah, não é? Nossa, Eli, eu que sou hétero, já fiquei com calor. Imagina você, como é que tá aí? Foi na lista, foi sério? Amor, eu não tô nem, meu strip.